Está com o olho lacrimejando e não sabe o que é? Hoje eu vou te dizer 6 causas comuns que pode estar causando isso e o que você deve fazer. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, são várias as doenças que podem estar causando lacrimejamento nos olhos dos bebês, de crianças, adultos e a primeira causa é que pode sim ser uma conjuntivite. Ela é uma inflamação causada por vírus, bactérias ou às vezes até apenas uma alergia que pode ser tratada facilmente com soro fisiológico gelado. Mas caso não seja, aí vai haver uma necessidade de usar um colírio. E às vezes o colírio vai ter que ter aí um antibiótico. A segunda causa é que pode ser gripes e resfriado se vier associado de espirros, tosse e coriza. E pode ser tratada facilmente com analgésicos, xaropes ou anti-inflamatórios no caso de febre. A terceira causa é que pode ser uma úlcera da córnea que é uma ferida inflamada que surge na córnea do olho acompanhada de dor, visão embaçada e sensação de algo preso no olho. Neste caso, o tratamento tem que ser urgente para evitar mais danos graves na córnea. E o tratamento vai ser a base de colírios antifúngicos, anti-inflamatórios, no caso de infecções. Mas isso só o médico que vai dizer. A quarta causa é que pode ser apenas uma alergia. Cafaleia, você vai logo identificar, porque geralmente ele vem acompanhado de uma coriza ou o olho ele fica inchado, vermelho. Nesse caso, não há necessidade de um colírio. Apenas um antialérgico já vai resolver o seu problema. Cafaleia em salvas é a quinta causa. É uma dor de cabeça muito forte que dá apenas em um lado do rosto. Acontece geralmente enquanto a gente dorme. Ela é uma doença muito rara, conhecida como a pior, a pior dor que podemos sentir. Dizem que é muito mais forte do que você ter um bebê de uma crise de rins, de eixaqueca. Imagine aí a pior dor. Imaginou? Essa ainda é pior. Ela é tratada com anti-inflamatório não esteroides. E no momento de crise, pode-se colocar uma máscara de oxigênio ligado no 100%. A sexta e última causa é que pode ser uma sinusite. E o tratamento é com antibióticos, analgésicos, anti-inflamatório, descongestionante nasais e por aí vai. O uso de corticoide também é bem comum nesses casos. Bom gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se não forem inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Não deixem de deixar o seu like se você gostou do vídeo. E segue no Instagram que lá também eu posto um monte de dica pra vocês. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.